Em cima é hora de criar As artes vêm aí e nós temos que inventar Cap da Mala Ana Maria Machado E Cáudios A vaca vai à vila O cavalo vai à vila O boi vai à vila A água vai à vila A vaca leva uma mala de lona O cavalo leva uma maleta de pano A maia de lona é o tatu A maleta de pano leva a cutia A mala de lona leva os tatus A maleta de pano leva as cutias Na vila a vaca vê tudo Ela vê a batata e a vela Vê a bola e a panela Mas nada cabe na mala A mala já leva o tatu Na vila o boi vê tudo Ele vê a batata e a vela Vê a bola e a panela Mas nada cabe na mala A mala já leva os tatus O cavalo vê a vila toda Ele vê um pote e um caneco Vê o bolo e o caneco A água vê a vila toda Ela vê o pote e o caneco Vê o bolo e o boneco Mas nada cabe na maleta A maleta já leva a cutia A maleta já leva as cutias Mas o tatu cabe na panela E a cutia cabe no pote Mas os tatus cabem na panela E as cutias cabem no pote A vaca vai à mata Ela leva tudo na maia de lona Até a panela O boi vai à mata Ele leva tudo na mala de lona E a panela leva o tatu E a panela leva os tatu O cavalo vai à mata Ele leva tudo na maleta de pano Até o pote A ego vai à mata Ela leva tudo na maleta de pano E o pote leva a cutia E o pote leva a cutia Com a arte e a imaginação Para ser mais um artista